E aí J Igor, cê já ouviu falar do baile do Iraque? A novinha aqui do baile adora sacanagem A novinha aqui do baile adora sacanagem Eu vou fudendo, vou fudendo no beco do Iraque Eu vou fudendo, vou fudendo, pá No beco do Iraque eu vou fudendo, vou fudendo No beco do Iraque eu vou fudendo, vou fudendo No beco do Iraque No Iraque essa é foda, no Iraque ela bosta No Iraque essa é foda, no Iraque ela bosta Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Bucete em cima da piroca, ela joga, ela joga Ela joga, ela joga, ela joga Bucete em cima da piroca, ela joga, ela joga Ela joga, ela joga, bucete em cima da piroca Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, você ir de cima da piroca Eu acho foda essas mina, acho foda essas mina Que tá vindo aqui pro Iraque, só pra sentar na minha pica Hoje eu tô muito avançado, hoje eu tô muito avançado No baile do Iraque eu vou fodendo pra caralho No bairro do Iraque eu vou fodendo pra caralho Ela passa e eu puxo o cabelo, deu risadinha e eu levo pro beco A novinha se diverte aqui no paredão A novinha se diverte aqui no paredão É papapá, papapá, papapá no bucetão 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 Abre as pernas, fecha e abre, abre as pernas, fecha e abre Hoje tu vai dar buceta pros menor aqui do Iraque E abre as pernas, fecha e abre, abre as pernas, fecha e abre Hoje tu vai dar buceta pros menor aqui do Iraque E hoje tu vai dar buceta pros menor aqui do Iraque